Agora temos a parceria com a MacService, assistência técnica de Macbook, Xbox e Playstation 4. A MacService faz reparo para todo o Brasil. WhatsApp na tela, se você preferir, pode chamar o atendimento virtual no próprio site. Garantia e qualidade. Bom dia, meus amigos do canal, tudo bem? Quem está falando é o Rony Louco do canal das caçadas. Estou aqui chegando na feira de Acari, fazer aquela nossa caçada, já está um solzinho legal. Fazer aquela nossa caçada gamer. Então, pessoal, eu não ia vir aqui não. Eu não ia vir aqui não hoje, mas acordei cedo, né? Vai ser a última caçada do ano, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Aproveitem a caçada. Tamo junto. Só não tem como testar, né? Só não tem como testar. Tá ligando? Nossa, pessoal, como está bonito. Olha só. Moro, moro. Fertinho. Não, mora em Cordovil. Assim. Não, eu estou querendo... Não, eu estou querendo um desse aqui, mas... Tinha que estar funcionando. Esse aqui está muito inteiro mesmo, realmente. Está muito inteiro. Está faltando só o controle. Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha. Caramba. Beleza, olha a nostalgia, galera. Quem teve um desse aqui, hein? Motorola V3, nossa. Faz tempo que eu não vejo um desse aqui. São os sonhos de consumo do pessoal. Eu tive um desse aqui mesmo. Muito legal. O cara quer 15 reais. E esse aqui também. Celulares nostálgicos. Relojinho. E é isso. 10 reais, ó, Cida? Película de vidro, 499, ó. Carregador, fone, cabo USB. Cida Cerezea, 10 reais. Para passar o ano novo. É mesmo? Ah, sim. Falou de um jeito como se achasse. Vou dar uma olhadinha aqui. Pé 60 cada, né? Controle. É, eu estou vendo. Vou pensar e falo contigo aí. Vai nem parar. 150. 150 os dois ou 61 só, né? É, 60 os dois. Tá, tá bom. É, a senhora quer 50. A senhora chegou a testar ele? É novo. É novo? É novo. Não é novo? Só não sei se é original. É 40. Aí? 40. 40? Não. O que vocês acham, galera? Original ou não? Bonito, né? Para quem está precisando. 50 reais. Bem, diz a ela que está funcionando. Segurinha. E essas figurinhas aqui, está passando a quanto? 50 centavos. 50 centavos? 50 centavos. Só tem a capinha. É. A pessoa vendeu e ficou com os joguinhos. Não, não. Foi o cara de porteiro. Não sei o que quiser. Ah, deve ter perdido. tudo. Tudo sem jogo mesmo. Não tem nenhum que está aqui dentro. É, tinha mais do que eu vim de casa. A pessoa vendeu as capas também? Eu acho que vendeu as 20. Ah, porque tem um pessoal que tem o jogo e não tem a capa, né? Realmente. Não vou nem abrir. De videogame você só tem isso aqui. Tem mais nada não, né? guardado aí. Beleza. Goste de filme? Está querendo quanto desses filmes aqui? 10. 10. 10. Cara, a gente tinha recebido esse cara. Ele deu em dois minutos. Ficou as peças a zero se cruzaram. Sem a dica. Então eu estou botando todos os indicados. É, blu-ray. Beleza, vou dar uma olhadinha no estado aqui. Ah, esse daí eu acho que isso aí é de PS3. Esse aí o rapaz deixou aí, ó. Esse aí já era. Já era. Esse aí não presta. Dá não, está todo furado. Tá, eu não... É porque esse aqui é o rapaz que me deu. Agora que eu vi ali PS3, tivesse inteirinho. É, tivesse inteirinho, cara, dá para vender. As peitinhas de Super Nintendo, galera. Agora eu não sei que jogo é. O cara quer... Até que é barato, sabe? Quer 20 reais, né, as duas. Não sei que jogo é esse aqui. Não sabe, né? Já vendi o videogame que estavam aí os PS2. Vendi dois PS2 já aí. Entendi. Agora tem isso aí. Cavaleiro do Zodíaco? Deu, deu. Está tranquilo. É. Star Wars. Está querendo quanto aqui no Star Wars? Eu achei que está pedindo 20, né? 20. É. Acho que 30. VHS, galera. Dublado. É. E aí, meus amigos? Estou saindo aqui da feira de Acari. A feira tinha algumas coisas para comprar, mas eu não achei que valia a pena. Tinha aquele PS2, prata. Tinha... Algumas outras... Aquele PS3 lá, intacto. Vocês viram? Aquilo lá provavelmente estava funcionando. Mais 40... É. 450 reais. Não tem como, né? Mas acontece. Eu trouxe duas fitinhas de Super Nintendo para fazer o teste em casa. Também trouxe no escuro. Não sei se vai valer a pena. Vou dar uma passadinha agora na feira de Caxias para poder fechar aí o vídeo. Dá mais uma olhadinha lá que às vezes eu encontro alguma coisa. Está um pouco tarde. São 9 da manhã já. Para a feira estar tarde. Mas vou dar uma passadinha lá. Sempre gosto de dar uma passada na feira de Caxias. Tá bom? Então vamos lá. Acompanha aí. Amigo, já acabei de chegar aqui na feira de Caxias, tá? Vamos lá fazer a nossa segunda tentativa dos itens da nossa caçada, beleza? Cara, tem uns brinquedinhos que são curiosos, né? Os robôs antigos. Cadro de locadora, motoqueiro fantasma. Eu sou a lenda. Bem, meus amigos, estou aqui na barraca do amigo que eu comprei. Aquele CD do Cega, lembra? Está aí na última caçada. Vou até apresentar ele para vocês aqui. A gente já fez até uma amizade. Qual é o seu nome? José. Seu José, pode vir aqui no estacionamento. Saiu do estacionamento? É uma das primeiras barracas. Está aqui trabalhando na humildade. Estou aqui observando as fitinhas dele. Estava conversando com ele aqui. Muitas eu já tenho. Mas eu vou mostrar para vocês. Caso vocês quiserem vir, ele está aqui todo domingo. Bem cedinho, né? Chega que horas aqui? Seis e meia. Seis e meia já está aqui. Então, NBA Hang Time, original, R$40. Futebol, que ele não sabe o que é, está R$30. Doom Troopers. Esse jogo aqui é fantástico. Já até fiz vídeo no canal. Está R$30, é um jogo paralelo. FIFA 97, original, R$30. Tem um joguinho aqui que eu não sei qual é. O Supercopa, não me lembro. É futebol. E o Mario Paint, R$50. Tem alguns jogos aqui de Mega Drive, Super Nintendo. Tem um de Odyssey, olha. Isso aqui é bem antigo, hein? Isso aqui é antigo. De dinamina encantada. Para quem não sabe, quem está me assistindo talvez a primeira vez, o Odyssey é um concorrente do Atari. Na verdade, ele veio para arrebentar o Atari na época. Ela é uma fabricação da Philips. Então, ele é bem brasileiro mesmo. Que tem seus prós e seus contras do console. Vou deixar a foto do console também na tela. Vocês observam. Então, assim, na minha opinião, ele é muito mais avançado que o Atari. Porém, não bateu porque o Atari tem jogos... Olha o Atari aqui, olha. O Atari tem jogos muito clássicos, como River Raid, Enduro. Então, foi difícil bater o Atari na época. Então, os preços dele aqui é o seguinte. R$30,00 esse Mega Drive. Ele não sabe se está funcionando, né? No estado. R$30,00 também tem esse aqui. O Atari, eu não sei. Eu não perguntei para ele. Quanta R$100,00 o Atari? No estado. No estado. Que é tudo assim, no estado. Você leva e testa em casa. Isso aqui... O Master está quanto? R$25,00. R$25,00? É esse mesmo que eu vi aqui. Parecia R$250,00? Não, R$25,00. Isso aqui é com o Sonic na memória. Estava conversando com ele aqui, que eu não vou levar, porque eu já tenho muita coisa. Então, eu levo mais os que eu não tenho. Tem um controlinho aqui, ó. De R$15,00. Então, é isso aí, galera. A barraca dele está aqui. Estou fazendo uma propaganda para ele aqui. Não estou ganhando nada com isso. Apenas porque eu gostei aqui da postura dele comigo. Valeu? Então, vamos juntos aí continuar a caçada. E aí 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 É o que? 20 cada um? É, esse tá ruim. Esse aqui também é um minigame. Esse aí tá completo. Show do milhão de antigamente. Cara, até um dia tinha isso aqui, né? Pararam de... sei lá. Tanto tempo que eu não vejo o Silvio Santos. E tá gaga pra caramba. Mas isso aqui, cara... 20 reais, galera, ó. Eu não sei se vale... Eu não sei se vale muito, mas... 10? É uma parada aqui. É uma parada aqui. E aí, galera. Tô aqui com o Lincoln inscrito do canal. Tamo junto aqui. Tá aqui com a cervejinha dele. Mostra a cervejinha. Cervejinha de leve, ó. Final de ano já tá... Tá comprando aqui com o Fábio. Comprou alguma coisa com o Fábio? Eu não comprei, cara. Deixa eu... Deixei no carro. Fábio tá aqui, ó. Acho que são dois discos. Fábio tá lá. Fábio. Tem o camarada aqui. Pessoal, acabei de ganhar esse jogo aqui, ó. Star Wars Episódio 3 Revenge of City. Se é assim. Original do PS2. O cara me deu mesmo, tá? Isso aqui não é parceria. O cara gosta aqui do meu trabalho. E me deu. E eu tô... Vou fazer uma propaganda pra ele aqui. Qual é o seu nome? Josimar. Josimar. Fica do lado da barraca do Fábio. Fica do lado da barraca do Fábio. Quem quiser conhecer os inscritos aí do canal. Fala aí, galera. Tudo bom? Curtir o canal, dar aquele like especial aí. O amigão tá dando aí, ó. Dando aí presente. Tá sendo presenteado. Porque ele merece. É um cara bom, cara do bem. Obrigado. Ele tá sempre ajudando a gente aí, divulgando. Nada melhor do que a gente ajudar ele, entendeu? E tamo aí. Tamo aí pra troca, pra venda. Produtos de qualidade testados na hora. Tudo direitinho, garantido. Então é isso aí, pessoal. Temos um novo pra todos. Tamo aí. Novamente. Falamos. E temos tudo aqui, ó. Entre videogames retro, como CD retro. CD também antigo. Com PS1, PS2, 360. PS4, PS3, geral. Na faixa de quanto os valores? Do jogo PS3? PS3 a partir de 30. A partir de 30, pessoal, ó. A partir de 30. PS4 o quê? Uns 40? 50? A partir de 40, 50. Mais caro são esses lançamentos. Aham. Pede aí. Não tem negócio. Entendi. Só pra deixar registrado aqui, pessoal. O Fábio me deu esse jogo aqui. Muito agradecido. Um jogo com chip original, chip especial. Metal Combat. Vou testar em casa com vocês. Tô feliz com as minhas aquisições e meus presentes. E o Lincoln acabou de te dar um presente também, é o Peter Pan. Hoje é o dia do presente, é o dia do presente. Obrigado, Lincoln. Valeu. O Peter Pan. Valeu, cara. Obrigado. Acabei de ganhar aqui, galera. Valeu, Lincoln. Um abraço. Fala, meus amigos. Já estamos em casa. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei na fira hoje. Pô, tô feliz. Hoje eu ganhei presente, né? Presente de Natal, Ano Novo. Muito... Vou agradecer quem me deu os presentes aí, galera. Hoje eu não vou botar muita iluminação, porque eu tô achando que a luz do dia tá ficando melhor aqui pra mim. Pelo menos pra mostrar pra vocês. Pessoal. Então, galera. Eu peguei aqueles dois cartuchos. Peguei no susto, tá? 2 por 20. Tá aí, ó. 2 por 20. Não sei que jogo é. A gente vai saber agora. Beleza? Só acompanhar até o final. E esse aqui. Sabe lá? De repente algum jogo legal, né? Paguei 20 reais. Como eu falo pra vocês, eu nunca... Eu não esquento pra cartucho paralelo. Eu coleciono. O que eu gosto, ó. É de pegar e jogar, né? Gosto de jogar, é jogo bom. Até um dia desse eu tinha Top Gear paralelo aqui e tava jogando uma boa. Eu consegui essa original. Que veio dos Estados Unidos com o amigo Fábio. Um abraço, Fábio. Se você estiver me escutando aí. Me vendo. Então é isso aí, meu irmão. Eu oriento a vocês fazerem a mesma coisa. Pode comprar paralela? Compra. Depois troca pelo original. Se aparecer num preço bom. Nada de fazer loucuras. Não é bom fazer isso, não. Loucura nunca é bom. Certo? A não ser que você seja rico. Se você for rico, você nem esquece o que eu tô te falando. Mas pobre como eu, assalariado? Não, é isso aí. Vou mostrar aqui. Aí eu fui na barraca lá do meu amigo que eu comprei a fonte. Até falei que a fonte tava com problema, né? Quem viu a última caçada sabe que a fonte dele tava com problema. E ele falou que não sabia. Eu falei, beleza. Não tem problema não. A fonte de Mega Drive. Esse Megão aqui. Que agora tá funcionando porque eu botei a fonte de PS2 nele. Então ele tá legal agora. Mas era a fonte dele que tava deixando a imagem trêmula e com interferência. Deve ser o... Tem que abrir e fazer uma manutenção, tirar um capacitor. Era uma coisa bem simples. Não vale a pena nem eu devolver, sabe? Que a fonte é difícil arrumar. Beleza? Aí eu fui na barraca dele e tinha um inscrito do canal que foi vender uns jogos pra ele. E ele não se interessou. E eu acabei trazendo esse Die Hard aqui, original do Playstation, galera. Paguei R$25,00. Bonitão, original. Ah, eu não deixei pra lá, não. Acho que ele vale a pena. Eu não sei quanto tá valendo de mercado aí, mas... É um jogo que eu joguei na época. Joguei pra Sega Saturn. Ó. CD. CD original, preto. Pretinho, pretinho. Com manual e tudo. Ele pediu R$25,00. Era um inscrito que queria vender pro rapaz da banca. E me oferecia e eu acabei comprando. R$25,00. Né? E vou fazer o teste aí com vocês. Aí eu fui na barraca do Fábio pra desejar feliz ano novo aí. Sempre tô lá, né? Aí o Fábio, pô, cara, me presenteou com isso aqui, como vocês viram. Esse jogo... Não importa se o jogo é bom ou ruim. Eu nem conheço esse jogo aqui. Vou testar agora. Mortal... Mortal Kombat. Não sei do que se trata. É um jogo com chip especial. Sabemos que os chips especial foram feitos pra alguns jogos com sistema 3D, né? Como Star Fox e Mario's Island também. E eu ganhei. Muito obrigado, Fábio. Que Deus te proteja, Deus te ajude no seu negócio. E ele me deu. Me deu. O segundo jogo que ele me deu. E é isso aí. Vou testar junto com vocês. E o amigo do lado, que também acompanha meu canal, eu fico feliz porque tem vendedores que gostam do meu trabalho. Tem vendedores que não. Acham que eu tô lá pra atrapalhar o trabalho das pessoas. Eu nunca achei dessa forma. E tem vendedores que gostam de mim. Porque sabem do meu caráter, sabem da forma que eu trato as pessoas com educação. E respeito o trabalho de cada um delas. E ele me deu esse jogo de PS2 aqui. Me deu esse jogo de PS2, Star Wars. Três episódios. Vou guardar aqui com carinho. Que é um presente, né? Eu falei pra ele que eu não curto muito Star Wars, mas... Vou deixar aqui guardado. Um dia eu vou pegar e vou jogar. Quem sabe eu não gosto. Nunca curti muito Star Wars. Nunca curti nenhum tipo de jogo, nenhum tipo de filme. Muito obrigado. Tá aí o telefone. Deixei o telefone. Vou deixar aqui de novo o telefone. Da barraca dele. Quem quiser jogo de PS3. Eu fiz a propaganda... Ele nem me pediu. Mas eu fiz a propaganda em agradecimento. Né? Assim que funciona. Cartãozinho dele. Que Deus também te proteja. Te dê um 2020 com saúde. E é o que a gente precisa, né? O resto a gente corre atrás. Vamos testar agora? Vamos testar agora o joguinho. Jogo de Super Nintendo. Que eu peguei lá. Tô sem álcool isopropílico. Mas vou usar uma borrachinha branca. Uma borrachinha branca. Passar nos contatos, porque isso aqui sabe lá onde é que estava. Vamos ver se vai funcionar. Passa nos contatos pra tirar a sujeira mesmo. No dia do tempo. Passou. Vamos testar aí. Também é aquilo. Se não pegar... Não pegou. É 20 reais já rasgado. Ih, gente. Não pegou? Também é aquilo. Se não pegar... Não pegou. É 20 reais já rasgado. Ih, gente. Não pegou? Não pegou? Não pegou. Não quis pegar, não. Vai pegar? Não sei. Aí tem que abrir. Os parafusos não são um GameBeat. Os parafusos são diferentes. Vou ter que abrir pra ver o que é. Primeiro já foi... Já foi prejuízo. Borrachinha. Nossa. Não pegou, cara. Pega, meu filho. Caraca, meu irmão. Estranho não pegar assim, cartucho? A feira vai... O que a feira faz pra gente? A feira faz isso, cara. Eu não sei nem se eu encontro mais o cara. Nem sei. É isso aí. Vou chorar, não. Botar o jogo do Fábio aqui. Vamos ver se o jogo do Fábio... Borrachinha também. Mostrar aqui de novo. Metal Combat. Pegou de primeira. Ah, tem que dar tiro. Esse jogo... Ah... É que esse jogo... Tá aí o Metal Combat. Tô apertando o Start aqui. Ah, esse jogo tem que jogar com a bazuca, cara. Não dá pra jogar com controle, não. Controle sem fio que eu tenho aqui. Não se joga, não. Ele é com a bazuca. Provavelmente, né? Que tá escrito Shot. Tá aí, ó. Tem que dar tiro... Nesse monstro que aparece aí. Shotscreen. É esse mesmo. Shotscreen. Jogo de Playstation 1. Tá aqui no meu... No meu Playstation. Die Hard. Ele é de pancadaria, né? O que é o pessoal gritando? Ah, ah... Joguei pra coleção aí. 25 reais que eu paguei. Paguei 25 reais. Achei que valeu a pena. Só porque é um jogo original, né, galera? Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada. Viram que tem riscos quando a gente compra jogo? Assim, pode dar problema. Acabei de rasgar 20 reais. Acontece, né? Então, desejo um feliz ano novo pra vocês. Um ano de paz. Um ano de amor. Um ano melhor do que 2019. Né? Porque pra mim o ano de 2019 não foi muito legal. Principalmente no final. Não está sendo muito legal. Então, que Deus ilumine a cada um de vocês. Que vocês continuem... É... Continuem acompanhando o canal. O canal hoje pra mim é muito mais importante do que antes. Né? Ele me ajuda muito. Muitas coisas. Muitos pontos psicológicos ele me ajudam. Então, eu faço com muito carinho. Tenho falhas. Tenho erros. Mas eu faço tudo com muito amor. Então, eu desejo que Deus acompanhe vocês. Que esse ano de 2020 você passe com a sua família. Que você passe bem. Com saúde. E tenha paz. O importante é que a gente tenha saúde e paz. Né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Rony Louco. Até o próximo vídeo. Feliz 2020. Feliz 2020.